Ter um app como o Google Maps, que rastreia e até sabe sua localização, e até ajuda você a chegar em um lugar que você realmente quer, você realmente quer ir, tudo bem né? Mas ter um app que localiza sua localização para levar você a lugares macabros e a lugares estranhos, aí já é demais, não é mesmo? E se já te interessou, já gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, também que é muito importante, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, porque quarta e sexta-feira, seis e meia da noite, a gente posta o vídeo no canal, beleza? E agora sim, puxa a vinheta! Meu nome é Gustavo Henrique, e nos últimos dias um grupo de jovens dos Estados Unidos utilizou esse aplicativo chamado Randonautica, e o que eles encontraram foi muito macabro. Eles seguiram a localização que esse aplicativo deu para eles, e quando chegaram no local, acharam o corpo de uma pessoa muito macabra. O app começou a ficar famoso após esse acontecimento do grupo de jovens, porém tem diversas pessoas, como sempre, em todos os lugares, pessoas falando que as experiências desse aplicativo são muito boas, e também são dignas de reflexão. Mas o que é Randonautica? É um aplicativo que diz utilizar números quânticos, que são números que ajudam as pessoas a localizar, né, a encontrar, que ajudam as pessoas a explorarem o mundo à sua volta. Ele pega as coordenadas do local, faz uma busca geral, e o resto é com você. Então esse resto é com você, você vai pegar, e você quer, vamos supor ali, eu quero ir lá no banco. E você pensa aqui na sua mente, só que você não fala nada. E você entra ali no aplicativo, e ele vai te dar a localização certinha. Segundo uma média, o aplicativo é conectado com um servidor incluído pelo Departamento de Ciência Quântica Universidade. Enquanto vocês estiverem pesquisando as coordenadas no Google Maps, o aplicativo vai pedir apenas que você se concentre no local onde você quer ir, como eu falei anteriormente. É aqui que a Randonautica realmente leva os seus usuários a experimentar uma nova aventura. Mas quando vocês pensam em uma intenção, o que estão fazendo tem mais chances nos arredores do local. Então, por exemplo, como eu estava pensando no banco, tem mais chances nos arredores do local, localizar assim a minha mente, e achar que eu quero ir no banco. Agora vamos ver na prática esse aplicativo, como ele realmente funciona. E aqui, não sei se vai dar muito bem para vocês enxergarem, mas aqui está o nosso aplicativo Randonautica. Olha, olha para vocês verem, ele já achou a localização do local aonde eu estou. Então, agora ele achou. Agora vamos pensar em um local que a gente quer ir. Vamos ver agora, já pensei, agora vamos ver o que ele dá para nós. Olha, para vocês verem, ele está localizando aqui o local que eu pensei. Vamos ver se realmente ele diz, só que eu não vou seguir a localização dele, porque é um app muito macabre, como as pessoas dizem. Também não tem porquê, né galera. Então galera, essa história, de qualquer jeito, é tudo assim, pessoas, sabe, inventando. Porque aqui vocês viram, ele estava localizando, localizando, localizando e nunca encontrava o local que eu queria, beleza? Está aqui a prova do app Randonautica. Então pessoal, esse aplicativo tem alguma coisa a ver com a randomização quântica. Nada mais e nada menos do que o sistema do celular, que procura pontos de energia próximo a você. E se gostaram do vídeo, deixem o seu like também, comentem o que vocês acharam. Deixem o like, deixem o comentário, se inscrevam no canal também. E agora sim, até o próximo vídeo e tchau!